Ela tem um sorriso diferente Tem malícia o seu olhar, fala com a gente O que será que ela sente pra querer me dominar? Muita gente quer provar Ela tem um sorriso diferente Vem chegando de repente pra querer me impressionar Muita gente quer pegar Muita gente quer chegar Tem malícia o seu olhar, fala com a gente O que será que ela sente pra querer me dominar? Muita gente quer provar Muita gente quer provar Mas eu fico esperto e sei muito bem O que ela quer, meu bem Quando a pista esquentar Ela vai se entregar pra não parar de sambar Pra não parar de sambar Ela tem um sorriso diferente Vem chegando de repente pra querer me impressionar Muita gente quer pegar Muita gente quer chegar Tem malícia o seu olhar, fala com a gente O que será que ela sente pra querer me dominar? Muita gente quer provar Muita gente quer provar Mas eu fico esperto e sei muito bem O que ela quer, meu bem O que ela quer, meu bem Quando a pista esquentar Ela vai se entregar pra não parar de sambar Pra não parar de sambar Quando a pista esquentar Ela vai se entregar pra não parar de sambar Ela vai se entregar pra não parar de sambar 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 Não deixe o seu dia acabar de repente Deixando a tristeza escolher por você E aí deixe o sangue invadir sua mente Perceba a semente que está em você Receita pra curar cicatriz Plante a semente de um samba raiz Na escuridão se acende uma luz que me diz A força da arte ilumina o sanguísta feliz Não deixe a cadência cair A nossa herança é resistir Em cada boteca um cavaco Perceba a semente que está em você Perceba a semente de um samba raiz Na escuridão se acende uma luz que me diz A força da arte ilumina o sanguísta feliz Não deixe a cadência cair A nossa herança é resistir Em cada boteca um cavaco Pandeira o tatá Así,No个cariga E o carioca faz da sua gema A raiz, la la iana Em cada boteca um cavaco Pandeira o tan tan Tam cur Exacto khi Extenderam такой lugar de repente Simbo!